Quando chove uma guitarra Em tristeza a minha voz Mas eu canto com mais garra O fado de todos nós Mas eu canto com mais garra O fado de todos nós Para a tristeza me invadiu Jorei naquele momento Um povo que repartiu comigo o seu sentimento Um povo que repartiu comigo O seu sentimento Mas a guitarra é a sentida E a paixão de sangue dos segredos E em cada corda batida Faz ouvir a voz dos medos E em cada corda batida Faz ouvir a voz dos medos Quando eu canto uma guitarra Em tristeza a minha voz Mas eu canto com mais garra O fado de todos nós Mas eu canto com mais garra O fado de todos nós Aplausos 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 Aplausos